Chega com a informação do Atlético, tem só o Fluminense na quarta-feira, sete da noite, Guinho. Você falou aí, Gilberto, da defesa do Atlético, o Atlético tem a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, atrás do Atlético Goianiense, Lanterna, Vitória, que tá na zona de rebaixamento, e atrás também do Criciúma, que tá em 15º lugar no Campeonato. O time do Atlético realmente, no Campeonato Brasileiro, muito mal, tomou 3x0 do Bahia ontem, escolhas equivocadas do técnico Gabriel Milita, afinal, já que é pra poupar, poupa direito, pra que que vai levar Hulk, pra que que vai escalar batalha, pra que que vai escalar também o goleiro Everson, vai com os 11 reservas, e faz assim, tamo entregando logo o Campeonato, faz assim, aí é melhor, pra gente ter ideia, Gilberto, só 3 titulares, Everson, Batalha e Hulk. 4 ficaram em BH, até aí, justíssimo, né, precisavam mesmo desse descanso, Alonso, Arana e Alan Franco jogaram pelas seleções nas data FIFA, e o Paulinho tava precisando de um refresco muscular, tanto que na última semana anterior ao confronto contra o time do São Paulo, ele ficou boa parte do tempo em tratamento. Já o inexplicável foi que o Milita deixou no banco de reservas 3 titulares, Sarávia, Gustavo Scarpa e Bernard. Além disso, outra escolha inexplicável do Gabriel Milita, a escolha e essa preferência, esse tesão louco que ele tem pelo futebol do Cadu. Nada justifica, o Cadu não fez, e com todo o respeito ao Cadu, e acredito que ele possa, é um menino muito novo, ele tem muita condição de evoluir na carreira e se tornar um grande jogador, mas hoje está muito abaixo, muito abaixo, tecnicamente, do que se espera de um jogador do Atlético, Gilberto. É, e com a quantidade de oportunidades que foram dadas ao Cadu, a gente até imagina que nos treinos que a gente não pode ver, o Cadu esteja voando, porque só isso justifica, ou muito amor. No jogo de ontem até, o Cadu foi o menor dos problemas, porque assim, o grande gargalo ali, o que avacalhou o galo no jogo, foi o Palácios, entregando uma bola curta para o Mariano, o Mariano, que não conseguiu ganhar a dividida do Tassiano, e aí ficou fácil para o Bahia fazer o primeiro gol, depois daquilo desorganizou a casa do Atlético. O Cadu lá na frente não estava fazendo nada, mas ele também não estava atrapalhando. Ah, mas é um problema, né? O que a gente cobra em relação a isso é porque lá na frente, se você tem alguém que faça a diferença, ajuda bastante o time não sofrer tanto lá atrás. E o Atlético, Gilberto, com a entrada do Palácios ontem, iniciando a partida... Você tem que parar de chamar de Pelécio, viu? Ele corrobora para o que disse o Milito em diversas coletivas. Há jogadores que iniciam partidas e há jogadores que terminam partidas. É isso aí. O Palácios mostrou que não pode ser um jogador que comece a partida, porque a gente cobrou oportunidade para ele como titular na primeira que teve, ele não fez absolutamente nada, ou melhor, fez, entregou o jogo para o bandido, né? É, o erro individual do Palácios é um problema. Agora, o principal problema não é o Cadu, claro que não é o Cadu. Não, de forma nenhuma. É você ir jogar contra o Bahia, que faz um excelente campeonato, que tem um bom time, muito bem treinado, com muita qualidade pelo Rogério Senne. E em Salvador, na Fonte Nova, com Mariano. Com Igor Gomes, que também eu acho que é um desses jogadores que quando entram no segundo tempo acabam entregando alguma coisa, entregando mais, ajudando mais o time. Mas não como titular, não? É, o Cadu, né? E o Fausto Vera. Gente, um capítulo à parte sobre o Fausto Vera. Não tem condição de jogar quarta-feira, pelo amor de Deus, hein? Eu disse para vocês. Olha, o Fausto Vera está muito longe. É claro, já, para ser coerente, aquele pacote que chegou no meio da temporada, na data FIFA, aliás, a janela do meio do ano, esse pessoal tem um pouco mais de dificuldade mesmo. Não é só no Atlético, não. A gente está vendo no Cruzeiro, o exemplo foi dado hoje pelo Adrualdo Wallace, que é um baita de um jogador com dificuldade. Mas então, você tem que ter outras opções. Porque a sequência, as oportunidades que são dadas aos jogadores que não correspondem, que não entregam em campo, elas são demasiadas. O Serna está bem no Fluminense, o Monsalve está bem no Grêmio. Então, assim, a gente está querendo usar isso como um fator amenizador, e é um fator mesmo que possa amenizar a qualidade ruim do jogo desses jogadores que chegaram no meio do ano. Mas tem aqueles que estão chegando e já estão entregando, então dando respaldo para a manutenção como titular no seu time. Assimilar essa ideia, essa proposta do técnico, nem todo mundo vai assimilar tão rápido. Tem uns jogadores que pegam mais rápido, tem outros que demoram um pouquinho mais. Agora, às vezes, o técnico ajuda também nesse sentido. Ou atrapalha. Quem salvou no jogo de ontem, Gilberto? Cara, ninguém merece uma nota positiva. Acho que o time foi mal todo. Quem não viajou? O Hulk, que ficou ali na frente, sem ter com quem jogar. A gente citou o Rubinho na nossa jornada. O Hulk, por mim, estava uma parede. Toda bola que chegava nele, batia e voltava. Não tem com quem jogar, né? Ele tinha que buscar a bola na defesa, ele tinha que carregar, driblar um, dois, três, e não tinha com quem tabelar, não tinha com quem jogar lá na frente. Como é que finaliza? Muito longe do gol, né? Não dava nem para girar e finalizar. E o Pelé, como é que você chama o Pelé? Como é que você chama o menino lá? Ah, isso aí tem que parar, hein? Já falamos dele aqui.